E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Nog Stone, estou aqui com mais um vídeo pra vocês da minha série de Sleeping Dog. Pra quem não sabe, quer dizer, ninguém sabe, eu tô postando esse... postando não, eu estou gravando esse vídeo depois do primeiro, porque eu fiquei com muita vontade de jogar esse jogo, muito louco mesmo esse jogo aqui, muito bom mesmo. É muito parecido com o GTA, assim, muito... véi, não tem como... é tipo assim, é como se fosse um jogo pra esperar o GTA V, muito bom mesmo esse jogo. Vamos aqui continuar o que a gente tava fazendo, eu tava aqui no meu quarto, eu recebi uma mensagem do Jack que é... Eu não consegui achar uma tradução pra esse jogo aqui, gente, desculpa, mas ainda não fizeram a tradução pra vocês, Então eu vou tentar ler algumas coisas, tipo esse aqui, Jack, eu ouvi o que está acontecendo, eu espero que tudo seja bem, ó... O meu... o meu primo é... confia em você agora, então espero que você ligue pra ele. Esse seria a tradução, né? Vamos lá, é um telefone, vamos sair daqui do nosso quarto, que nem aconteceu com o primeiro vídeo nosso. Vamos aqui... é... eu não sei se vocês viram o meu último vídeo, mas o vídeo eu tava apanhando muito pra entrar em carro, E eu ainda não descobri isso, e eu não procurei em nenhum... um lugar, eu queria que quem... por favor, comentem no vídeo pra me ensinar Como é que mexe com esse trem aí, que eu tô ficando doido já, véi, sério mesmo. E... vamos lá continuar o que eu estava fazendo. Então, vamos abrir o mapa aqui, vamos ver o que que eu tenho pra você... pra fazer, né? Ó, pra vocês verem, o mapa é muito grande, agora que eu fui ver o mapa inteiro, o mapa é muito grande mesmo, gente. Tipo, compensa muito comprar esse jogo. Deixa eu ver, fashion device, pay hospital, comprar roupa, apartment, mess... ó, massagem. É... vamos ver aqui o que que eu faço. Eu vou tentar... vou fazer... isso aqui, eu acho que é um minigame, quer dizer, minigame não, é uma missão extra. Vamos lá. Tá aqui do lado, né? Eu vou a pé, porque... Ah, não, quer saber? Eu vou pegar o carro, porque eu não... não tô com muita vontade de ir a pé, porque preguiça é foda, viu? Preguiça é foda. Eu quero... ouf, a da mãe, eu quero um carro. Vou dar esse carro aqui. Ah, gente! Descobri, gente! Eu não precisei nem me ajudar mais. Mas eu sou uma mula. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do game aqui. Porra, mas eu sou uma mula, véi! Puta que pariu, véi! Era só eu... eu apertar o botão direito, véi! Mas eu sou uma mula! Vamos continuar aqui com o nosso jogo, né? Aqui, vamos aqui na primeira... É... o que que é isso aqui? Eu não sei, gente, tá? Então vamos ver aqui. É... isso aí é da moto, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É aqui... É em cima, né? Não é embaixo, então... Vamos ver o objetivo que temos aqui em cima pra fazer. Aqui. É, o que que você quer? Aham, tá. Nossa, hein! Que delícia! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que que é isso, mano? Será que é o... Esse vagabundo aí é o... Ai, que merda, véi! Apertei o espaço aqui, desculpa aí... Nossa, véi! Olha onde o cara foi parar, véi! Galera, eu vou perder a porra do trem! Não, véi, não! Não, gente, eu vou perder... Droga! Perdi! Ah, mas eu sou uma mula mesmo, mas também, né? Quem mandou a mula... Aí, vamos de novo... Já é a segunda vez, gente! Foi igual aquele primeiro episódio, foi uma bosta! Olha lá, vamos pegar o filho da puta, esse ladrãozinho de quinta categoria aí, esse vagabundo! Vou pegar esse vagabundo! Ele me roubou, véi! Olha que desgraçado, véi! Eu vou pegar ele agora, e ele vai apanhar muito, véi! Nossa, mas esse moleque vai apanhar, viu? Só pra aprender num... Pra ensinar o que a mãe dele não ensinou quando ele... Quando ele era pequenininho, não dava uns tabef na bunda dele! Ou tá... Batia na cara... Eu bateria na cara! Pra uns caras desses batiam na cara! Eu vou pegar você, seu filho da puta! Seu vagabundo! Ah, seu preto! Ai, meu Deus! Vou te... Nossa, véi! Você tacou o cara lá da janela, né? Então, gosta disso aí, ó! Tacou lá da... Como é que chama? Daquele... Eu nunca lembro o nome daquele treco ali! Que bosta! Eu sempre... Eu sempre apanho pra esse trem quando eles me pegam, né? Nossa, que desgraça! Nossa! Agora você apanha! Agora você apanha! Babaca! Nossa senhora! Eu vou morrer! Eu vou morrer o cacete, mano! Vocês vão tudo apanhar! E o C, hein? O que você tá querendo? Você quer brincar um pouquinho lá abaixo? Vai brincar o cacete! Eu vou te bater! Aí, ó! Toma no saco! Aí, ó! Pronto! Ganha essa porra! Aí, ó! Isso aqui é tipo um respeito, gente! Face Experience seria um respeito do jogo! Beleza? Já fizemos uma missãozinha, assim... Top, né? Desculpa, gente! Eu tô meio... Tô meio gripado! Nem sei que porra é essa! Vamos ver aqui no mapa agora! Pelo que eu percebi, eu acho que a gente vai ter que vir pra cá! Um novo caso! Que como a gente... Quem não sabe quem tá chegando agora... Eu sugiro que veja o vídeo passado! Se não quiser também, não precisa! Mas... Ele ajudaria muito pra você entender! A história desse cara aqui... Seria a seguinte... Ele é um... É um chinês... Que foi pros Estados Unidos... É... Aprendeu a língua de lá... E virou um policial aqui... E voltou, né? E... Quando ele voltou, ele virou um policial... Que... Tipo... É tipo um... Um... Como é que chama? Um infiltrado da polícia... Que pra descobrir crimes de gangues... Da... É... Cheio... Porque, como vocês sabem... É... Tem muita gangue aqui! Aí, vamos pegar esse carrinho aqui, ó! Tô, né? Ixi, Maria! Aí, isso aqui é bem parecido com GTA, tá, gente? Isso aqui... É foda! Porque... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu queria uma arma, gente! Eu... Pelo que eu ouvi, eu já vi vídeos aqui de Sleeping Dog... De vários youtubers... E eu já... Já me falaram que ele tem arma nesse jogo aqui... Eu quero... Eu tô só esperando pra ver... Vamos ver... Tem que fugir dessa polícia... Vou esperar ela chegar aqui do meu lado... Chega, chega, chega! Aí! Bati na polícia... Ih, mais uma, mais uma, mais uma! Ixi, Maria! Foi a outra! Agora eu... Agora eu corro, agora eu corro! Acelera essa porra, acelera essa porra! Vamos acelerar aqui nessa pista aqui... Uma coisa muito estranha que até agora eu não peguei a manha, gente! Tipo, eu sei que eu tô jogando há pouco tempo, eu ainda não parei de jogar... Mas, gente, eu... Tipo, é meio foda que eu ainda não... 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 Não acostumo, porque... Quem joga GTA, a mão é da direita... E a gente tá indo pela esquerda... E é muito estranho isso... Mas daqui a alguns vídeos, ou até... Sei lá, eu acostumo aqui... E vou acabar desacostumando GTA, mas foda-se... Vamos continuar com esse jogo aqui que é muito bom... Vamos lá... Olha, ó... Parece que eu... Eu acho que o departamento de polícia é ali, né? Pra pegar um novo caso... Seria, eu acho que... O departamento de polícia... Vamos ver... Se é... Se... É... Não... Não, não, não... Eu acho que não é... Não, não é... Vamos ver o que eu faço aqui... Deixa eu sair aqui... Aí... Pronto... Vamos lá... Nossa, que carrinho top, velho... Vou pegar depois, velho... Então nem eu sou a polícia mesmo... Ha, ha, babacas... Vamos lá... Vamos ver... É, polícia... Aí, ó... Eu vou cortar as... Já é... De novo, eu vou falar pra vocês... Eu não deixo... Passar essa coisa aqui... Porque senão... Atrapalha demais... Sério, atrapalha muito... E fica muito grande o vídeo... Vamos ver... O que que eu tenho que fazer... Ah... Tô ligado... Winston wants... Winston quer que eu cheque... Você... Tá tudo bem? Ah... Tô ligado... Era pra mandar uma mensagem... Porra... Text, né... Mas eu sou uma mula... Me encontra no mercado do Noodle Shop... Eu não sei o que que é Noodle, gente... Mas... Vocês me entenderam... Ele quer que eu me encontre com ele... No Shops... No Shops... Vamos ver... Eu não vou pegar aquele carrinho... Porque aquele carro tá tudo fudido... Opa... Essa moto é top... Essa aqui eu curti... Essa aqui eu curti... Não, 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 não... Some daqui... Eu curti essa moto sua... Vou levar ela... É... Moço do céu... Isso aqui é velocidade... Isso é velocidade... Peraí, galera... Eu vou marcar, né... Porque aí eu não me... Não... Não é que me perca... É melhor pra mim... Aí... Tanto que é bom... Marcar... Olha lá... É pra ir no... Mais rápido, né... Pra vocês... Vamos lá... Ai, gente... Esse jogo é muito... Ele... Ele é muito interessante... Eu quero ver quando eu conseguir pegar uma arma... Porque... Como eu já disse... Tem jeito de pegar arma, né... Metralhadora... Pistola... Mas eu quero ver como é que é... Porque é muito bom... Sério... É... O que eu mais curto desse jogo aqui são as brigas de rua... Olha aí, ó... Olha que ninja... Olha que ninja... Olha que ninja... Moço do céu... Eu sou muito foda... Eu sou muito foda... Eu dirijo onde eu quiser... Porque eu sou... Por esse céu... Não tô nem aí... Aqui... Vou largar aqui a moto, né... Gente fina... Aqui... Vamos entrar nesse beco aqui... Tem uns carinhas se drogando... Converse comigo... Abre essa porra... Deixa eu conversar com o véio aqui... Eu tinha dado uma porrada aqui... Pra quem não sabe... Aqueles primeiros coisinhas... Primeiras missões que eu falei pra vocês... Que eu não... Não mostrei pra vocês... É uma missão só de quebra... Foi de quebrar uns carinha pra prender... E eu quebrar a cara desse otário aí, ó... Porque ele tava querendo... Fazer uns negócios muito merda... E o... O chefe que a gente tá... Tá tentando chegar nele... A gente tava trabalhando com um cara... Que é amigo... Amigo nosso aqui do Hong Kong... E o cara não tava gostando muito... Então... O... O... A gente teve que bater nesse cara... Porque ele tava fazendo coisa errada... Pra gangue... Ah, gente... Eu não vou pegar carro, não... Eu vou correr mesmo... Foda-se... O canal tá indo muito bem, gente... Eu tô curtindo muito fazer esse canal... É... Como eu disse no outro vídeo... É... Eu não sei se vocês tão gostando... Mas eu tô gostando bastante... Se vocês não... Se o povo que tá vendo o vídeo... Tá me ajudando... Tá me ajudando muito, gente... Você não tem noção... Tanto que é legal o povo... É... Falar comigo no Skype... Muito bom mesmo... Eu curto bastante... Aí, ó... 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 Aqui... Tem... Tem uma quadra de tênis aqui... É... Quadra de futebol... Sei lá... De basquete... Ai, que porra... É... Um cafetão, é? Tá sentado nesse sofá aí... No meio do nada? Que que você quer, vagabundo? Popstar... Olha o nome do cara... É... A gente trabalha pra Winston... Mings Operator Area... É... Ele podia te concentrar... Mas... É... Ele quer que eu... É o Pag... Ele quer que eu faça alguma... Olha lá... Campo... É... Ele quer que eu... Ele quer que eu... Colete um dinheiro pra ele... Dos Dead Beats, né? Que eu acho que são uns carinhas de outras gangues... Então, vamos ver... Quase ser... Não, é... Não, eu acho que é um Shopping... Pelo que eu me lembro... Dead Beats é um... Ah, é o nome do Shopping... Eu sou vagabundo... Se é pra te pegar... Eu vou tacar na... Aprende a ligar aí, ó... Na cabine telefônica... Palhaço... Eu quero me... Eu quero me dar o dinheiro logo, ô... Vagabundo... Sou o... Chupacu do caralho... Me dá essa porra... Ah, agora você se borrou, né? Deu... Olha, ó... Senti até a mijada que você deu ali nas calças... Palhaço... Agora vamos lá entregar essa bota de dinheiro pra esse cara e... Me dá a produção de... Sei lá... Eu acho que ele quer drogas, né? Eu não sei... Pelo que eu entendi, assim... Produção seria drogas... O que você acha que tá olhando... Ô, seu vagabundo... O que você tá falando de mim aí? Cala a sua boca... Você não manda em nada aqui, não... Eu tô falando com o cara... Vou pagar esse vagabundo... É, são drogas... Aí, ó... Você pegou o meu dinheiro? Sim... Então, aqui... Aí, ó... Aqui está o seu pacote... Fala... Ah... Beleza, então... Valeu aí, cara... Ai, meu Deus... Polícia... Fudeu, 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 fudeu... Agora fudeu... Agora fudeu geral... Fudeu geral... Ai, meu Deus... Fudeu geral... Fudeu geral... Fudeu geral... Me prendeu... Ai... Fudeu, gente... Mas eu sou uma mula... Vamos de novo, né? Mas eu acho que... Não sei de onde que a gente vai começar... É, já começa daqui... Mas eu... Tinha que apertar espaço, gente... Apertei a porra do... Do coisa... Pensando que era na porrada... Vamos ver o que tem que apertar... Espaço... Ah, tchau, G-Man... Né, seu policial de viado... Seu viado... Você também é o seu viadinho... Opa... Não, não, não... Eu que vou te prender... Vagabundo... Fica aí no chão, ó... Você também, ó... Ai, que merda... Não, ele me prendeu, droga... Ai, que merda... Nossa... Gente do céu... Mas eu sou muito lixo... Nesse trem de briga... Eu vou acostumar, gente... Vocês podem ter certeza... Eu não vou deixar vocês... Ver essas cagadas que eu tô vendo aqui... Lógico que eu vou deixar, né... Eu vou deixar na edição do vídeo, né... Só pra vocês verem as cagadas que eu tô fazendo... Mas eu... Eu vou quebrar a cara desses policiais aqui agora... Não quero nem saber... Eu não vou deixar vocês me prenderem... Eu já... Já acostumei agora... Eu vou é quebrar a cara de vocês tudo... Seus babacas... Policial de bosta... Você também, ó... Seu viadinho... Toma aí, ó... Eu tenho que perder o número de polícia... Só que eu vou meter... Porrada nos policiais... Eu não tô nem aí... Vocês são tudo uns fracotes... Viado... O que que é isso? Você quer me prender? Não vai me prender não, rapaz... Eu que vou te prender... Fica no chão aí, ó... Palhaço... Você também, ó... Fica quietinho aí, ó... Fica quietinho aí... Eu vou te pegar... Vou te dar uma porrada... Pra você merecer... Vou te dar uma porrada bem boa, assim... Mas agora eu vou pegar esse carrinho aqui, ó... Ah, me empresta esse carro da polícia, gente... Lógico, né... Vocês sabem que vocês deixam? Falou pra vocês... Ihuuu... Peguei o carro da polícia... Sou muito louco, mano... A PM aqui dessa bosta... De Hong Kong aqui é um lixo, viu... Moço do céu... Tem que ligar pro... Tang... Vamos ver... É... Ligar... Contatos... Tang... Tô ligado... Tô ligando... Eu acho que é pra... Pros meus amigos da polícia, né... Hum... Tô ligado... Tem que levar as drogas... Agora pro Ming, né... Vamos lá... Agora vamos... Ah, já tá aqui do lado, ó... Tá aqui pertinho... Já tô com esse carrinho da polícia aqui... Mó top... Que eu peguei aqui pra minha coleção... Caralho, velho... Eu passei tudo mesmo... Eu levei tudo... Não tô nem aí... Vamos lá... Nossa, que bosta, velho... Eu toda vez ando errado... Ah, foda-se... Tô nem aí... Vamos lá... Chegamos aqui... Eu tenho que entregar as drogas... Pro Ming... Ming tá ali... Olha ele... Aquele carinha que escurou tudo caralho... Aqui, ó... Toma aqui o pacote... Ah... É... Boa, sim... Pega essa bosta aí... Enfim no cu... Conectando... Aí... Tamo conectando a polícia... Completa... Caso feito... Enter... Beleza... É... Lead Closed... É... O nome da missão seria Lead Closer, né? Identify Supplier... A gente identificou... O que pega as drogas, né? Nessa... Nesse... Pega o... O contrabando de drogas, né? Na nossa gangue, né? Pelo que eu entendi, né? E é isso aí, galera... Se vocês gostaram do vídeo... Dá um like mais o favorito... Querendo agradecer o feedback do Battlefield 3... Ficou muito legal o vídeo... E eu quero agradecer a todos vocês... Que deram um like naquele vídeo... Por ter me ajudado... Eu acho que foi um dos menores vídeos... Que eu já fiz no meu canal... Então eu fico muito feliz... Que o meu canal está crescendo... Se você também gostou do vídeo... Dá um like mais o favorito... Que nem eu falei... E se inscreva no meu canal... Pra ver mais vídeos ainda... Então é isso aí, galera... E falou! E falou!